O assunto hoje aqui no Approach só poderia ser a vitória brasileira em Tucumã, na Argentina, na Building King Cup. A vitória, como eu falei durante as transmissões, tanto na sexta como no sábado, a vitória de um time. A vitória de um time que durante todo o ano de 2022 teve vitórias individuais, melhor ano da carreira da BIA, top 20 de simples e dupla, WTA Finals de duplas no final do ano. Enfim, cinco jogadoras que conseguiram juntas, mas com as meninas juvenis que também estiveram em Tucumã para ajudar no treinamento e também a Roberta Borzagli e o Peniza, formando todo um time vencedor que usaram provavelmente esse final de ano, esse final de temporada, para coroar toda uma temporada vitoriosa de cinco meninas que realmente jogaram e levantaram o nome do tênis feminino brasileiro. A Roberta Borzagli, capitã treinadora do time brasileiro, me mandou um depoimento superinteressante, falando de toda a trajetória das meninas durante a semana, desde o início do final de semana anterior, passando por toda semana as dificuldades de aclimatação, as dificuldades com altitude, com bola, enfim, contou um pouquinho, fez o relato de como foi a semana, de como foi a preparação e de como é que ela viu tudo isso que aconteceu nesse confronto durante o final de semana entre o Brasil e a Argentina. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a participação aqui no programa e dizer também que eu estou muito feliz com essa vitória contra a Argentina, num solo argentino, com a torcida contra. Eu acho também que as argentinas se prepararam bastante para esse confronto, elas chegaram em Tucumã uma semana antes, elas estavam treinando lá desde sexta-feira, uma semana antes do confronto. As nossas jogadoras, por razões de irem bem nos torneios que elas estavam competindo individualmente, acabaram chegando na terça-feira e tiveram muito pouco tempo para se adaptar à quadra, ao clima, à altitude, mas elas fizeram os treinos muito focadas, com uma energia muito boa, junto com a equipe técnica, que proporcionou a elas as melhores condições possíveis daqueles treinos, daqueles momentos e isso foi essencial para o alto rendimento, para o bom rendimento delas, junto com todo mundo da equipe, a energia e a união e isso fez com que a gente conseguisse essa grande vitória. A Roberta coloca vários pontos interessantes ali no depoimento dela, mas eu destacaria dois. Primeiro, a dificuldade das meninas brasileiras em chegar em Tucumã. A Bia, na semana anterior, jogou o WTA Finals no Texas, Estados Unidos, jogando quadradura, ou seja, dificuldade de locomoção, dificuldade para chegar até Buenos Aires, depois a conexão para Tucumã. Também a Laura e a Carol só conseguiram chegar na noite de terça-feira, ou seja, uma dificuldade de adaptação para o piso, para uma quadra pesada de saibro, jogando com a torcida contra na Argentina. Mas, enfim, o segundo ponto que ela coloca, para mim, o principal, a harmonia do time, o objetivo do time, a forma como todo time se abraçou, se juntou e colocou como meta a vitória sobre o time argentino para conseguir essa vaga para jogar o quali do grupo mundial, que agora com o sorteio contra a Alemanha já ficou definido. Olhando individualmente o time brasileiro, foi um ano fantástico para todas elas. Começando pela Bia, com um final de Grand Slam em duplas na Austrália, depois o melhor ano da vida, o melhor ano da carreira, com um top 20 simples de duplas, classificação para o WTA Finals de duplas no final do ano, a Carol e a Laura também com um ano fantástico nas suas carreiras, cada uma seguindo o seu caminho. Também a Ingrid conseguiu várias vitórias em simples, conseguiu chegar ali próxima do top 100, jogando duplas. E a Luísa, que com a volta dela ao circuito no segundo semestre, com vitórias, com títulos, demonstrou que está totalmente voltada para a carreira dela e que pode em 2003 ter um ano fantástico. Ou seja, um ano sensacional para o tênis feminino brasileiro. E nada melhor do que uma vitória sobre a Argentina na Argentina para coroar esse ano e homenagear todas essas meninas que realmente têm muito e merecem muito por tudo que vem fazendo e colocando o nome do tênis feminino brasileiro cada vez em um ponto e em um nível mais alto. Transcrição e Legendas por Quintal